E, então, nesses 22 anos de vigência da nossa Carta, de 88, verificamos que a proteção das terras não é atitude isolada, já que significativo é o seu impacto sobre outros aspectos ou valores igualmente consagrados no texto constitucional. Um bom exemplo disso diz respeito à questão ambiental. A rigor, como fiz questão de afirmar na justificação do meu projeto, abre aspas, a afetação das terras de preservação ecológica, a usufruta indígena, põe em concorrência o direito dessas comunidades e o direito de toda a nação brasileira a um ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo. Claro que os indígenas não são predadores, não são destruidores da natureza, mas tem que ser equilibrado esse assunto. Ademais, senhor presidente Assigo Gás, do Estado de Rondônia, não se pode esquecer que a União tem enfrentado dificuldades de monta para equilibrar a demarcação de novas reservas, com direitos que assistem toda a sociedade brasileira. A exemplo da propriedade, do devido processo legal, da segurança jurídica e da reforma agrária, da prevenção do crime, da segurança nacional, da infraestrutura do país e do usufruto coletivo de nossas riquezas. No meu Estado existe uma aberração jurídica e de violação dos direitos de todos, inclusive dos próprios indígenas, de outras etnias. Uma etnia que tem um trecho da BR-174 nas suas terras, fecha a estrada das 18 horas às seis horas do dia seguinte, todo dia. Só pode passar a ambulância e agora estão aflachando um pouquinho para passar os ônibus, algumas coisas. Isso aumenta o custo da vida do povo de Roraima, aumenta o custo da vida dos indígenas. E não são os atroariz que querem isso, não. É um gueiro que está lá no meio e que fica dizendo toda hora isso para eles. Obrigado. 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 Obrigado.